eu fiquei pensando assim cara cara você a cara a gente tem que entender um negócio cara multiversos cara elas têm no bolso personagens tão grandes personagens tão grandes cara que elas são uma fenda um por si só entendeu elas são além da warner tá ligado eu não sei se bem 10 por exemplo é da warner vamos ver cara de quem o bem 10 para aí calma aí da cartoon a cartona é da hora né então foda-se se em algum momento entrar o bem 10 no multiversos cara vai vir todo o fandom para cima desse jogo eles vão deixar o jogo vivo com o tempo né vai dar longevidade ao jogo com o lançamento de personagem que foi o que aconteceu com os primeiros prosa ultimate né cara e foi o único jogo que fizeram isso foi a única coisa moderno da moderna que a nintendo fez então mano no momento que entrar o bem 10 cara o que vai entrar de gente no multiverso finalmente cara vai ser insano cara vamos ver aqui ó vamos ver personagens do cartão network aqui porra podem entrar ainda porque cara bem 10 é grande para um caralho então no momento que entrar vai ser insano pessoal eu sinto que a warner hoje em dia ela ainda tem o público jovem tá ligado elas têm muitos personagens que vai trazer o público jovem e vai trazer o público mais antigo também que a galera que cresceu com cartum eu cresci com cartum de laboratório de dexter coragem com covarde menino super poderosas tá ligado então porra cara essa parada vai ser insana cara seu potencial de multiversos é enorme cara sério potencial de um multiversos enorme 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 eu acho que no meus olhos nunca brilharam para um jogo como tá brilhando com multiversos nesse momento cara é sabe o que eu tô sentindo eu tô sentindo quando super smash bros 64 foi lançado cara te juro quando super smash bros 64 foi lançado a gente falou caralho mano como assim o link tá lutando contra o mario porra como assim o pikachu tá lutando com o captain falcon cara tipo a gente ficava assim cara que insano isso entendeu era no multiversos eu tô sentindo a mesma coisa tá e multiversos cara é uma parada mais sinistra porque com o tempo a nintendo foi lançando mais jogos e trazendo até guess characters né de outras empresas e cara multiversos pode fazer isso mas eu posso ser sinceramente ela nem precisa cara ela nem precisa tá muito maneiro tá muito maneiro o potencial disso tô muito empolgado samurai jack mano olha quando entrar o samurai jack caralho se ele não ser high tier nessa porra vai com o frango tá space ghost caralho zorak moleque central zoraque você sabe quem é o zoraque pessoal se entrar o zoraque no multiverso você já parou para pensar moleque vai tomar no cu cara moleque zoraque é muito engraçado pelo amor de deus cara cara o futuro desse jogo é brilhante cara o futuro desse jogo é brilhante vocês querem ver os ip's da warner zoraque além dos desenhos o que eles podem colocar aqui eu não sei se o pessoal já viu o moleque olha essa porra aqui cara tudo da adulto e da warner tudo da cartão a choro que é da warner aparentemente disse como que tudo da hana barbeira da warner caralho cara o ar a a perdão pessoal tá tem muita coisa da cara warner brothers é lendária cara eu não sabia disso não para mim eu associava warner brothers aos Filmes, DC e o caralho Mas cara, Cartoon Network e Hanna-Barbera Cara, é isso que são Porque olha aqui, cara, olha Cartoon Gumball, Adventure Time Ben 10 Capitão Planeta, é muito maneiro Capitão Planeta, Coragem com Covarde Laboratórios de Dexter, Dudu e Edu Caralho, cara Caralho, por que Não tem personagem de Regular Show No jogo ainda? Tá, vamos ver agora New Line Cinema Franchises Austin Powers Blade, maluco Caralho O Máscara Moleque, tá maluco Tá maluco Tá maluco, Tartaruga Nijas Cara, o potencial É insano Mortal Kombat, Filme Series Mas aí tu tem que ver o quanto eles podem Colocar o personagem, né? Porque tipo Eu acredito que Mortal Kombat, Filme Series Eles não tem o direito de colocar Num jogo Isso aí daria The Helms Eu acho que eles teriam ainda Seria basicamente O Guest Characters, cara O jogo é da Warner? Ah, então é deles, acabou Tá, esse é outro Vamos ver aqui Videogames do Harry Potter O Harry Potter Já não vai entrar Esse jogo daqui a dois meses Morre já Cara, depende com o que você diz Com morre, tá? Todo jogo de luta Quando é lançado Um mês depois 80% das pessoas Param de jogar E ficam só as que tipo Amaram grindar um jogo Tá ligado? Isso é verdade pra qualquer jogo Tá cor? E os jogos sobrevivem nisso, cara Nesses picos assim Ah, lançou da DLC Novo personagem Boom, aí voltam Tá ligado? Ao menos que vire um Fortnite da vida Então, cara Mas Fortnite Ele ganhou longevidade Com esses lançamentos, cara Ex-Ventura Caralho Ex-Ventura É da morte Isso Cara, o futuro É insano Denis o Pimentinha, mano Duck Dodgers Harry, porra Mad Max Matrix Vai entrar o Neo, né, cara? Cara, tu que salva Moleque, vai ter Harry Potter Neo E Salsicha Foda-se Mano, exorcista não Pelo amor de Deus Eu nem falei Porque eu não quero trazer Esse pro jogo, não, cara Willy Wonka Pô, o Willy Wonka Cara, seria muito Personagem do multiverso Everyone is here É verdade, moleque Vamos ver se tem mais Alguém aqui interessante Que a gente não saiba, né? Thundercats da War, né? Caralho, moleque Cara, eles podem botar Muita coisa aqui, tá? Caralho É só de você pensar Que Space Jam tá aqui E o Lebron foi lançado agora? Cara, isso abre possibilidade Pra entrar qualquer merda daqui Sacou? Qualquer merda, cara Big Bang Theory, cara Fresh Prince of Bel Air Moleque, se o Will não entrar Vai ficar muito mal Multialute é maneiro, cara Shaolin Shondown é muito legal, moleque Shaolin Shondown é muito maneiro Esse anime é muito legal, pessoal É muito legal, cara Cara, que irado, mano Essa última é o que é? Eu tô vendo, eu tô vendo isso, certo? Mob Precycle De hoje, não é possível Terra For Mars Terra For Mars é o que luta contra Barata no espaço? Eu não lembro, pô Que porra de Cesarinho aqui Ah, mulherzinha de shortinho Imagina Coisa de mulherzinha do Imagina a de shortinho Caralho, pô Aí Insano Eu não esperava tanta coisa não, mano Eu tô impressionada Eu não sei porque eu não parei Pra ver isso antes Mas caralho Essa foi foda, pessoal Na moral Pô, cara Que jogo maravilhoso, né, pessoal? Que maravilha que tá acontecendo No mundo dos games atualmente, cara Esse jogo, ele Assim, no momento em que ele foi anunciado Ele já tinha tudo Pra ser gigante, né, pessoal? Foi o que ela disse